Música Música Já que você vai trabalhar aqui comigo, eu quero ensinar pra você tudo direitinho, do jeito que eu gosto. Pensa, eu sou uma pessoa muito boa, viu? Mas boa mesmo. Agora sou exigente. Ah, isso eu sou, eu quero tudo perfeito, perfeito, perfeito. Por exemplo, roupa branca. Não quero só branca, não. Olha, eu quero branquíssima, alva. Vai olhando. Eu adoro as plantas, sabe? São grandes amigas. Quando você regar, as plantas, toma cuidado. Não molha demais, senão afoga as coitadinhas, né? Agora também não vai molhar demais. Não, porque aí elas começam a gritar de sede. Já pensou que eu roubo, meu Deus? Uma casa cheia de plantas gritando. Meu Deus, agora a casa eu quero limpa. Não, não limpa. Limpíssima. Por exemplo, aqui, assim, olha, eu não quero ver nada de gordura. Eu detesto gordura. Então você me limpe muito bem esse fogão, azulejo, geladeira, tudo. Aqui nos móveis eu quero passar o dedo e não quero encontrar pó. Porque ai de você se encontrar um grão de pó na tua tala. Meu filho, dormindo aqui de tarde dentro de casa, você sabe que seu pai detesta homem desocupado dentro de casa. Vai daí, vai. Vai lá pra dentro, vai montar uma roupa, vai estudar, vai trabalhar. Que isso? Vai lá pra cima do dia, meu Deus, meu Deus. Que coisa, não é desobediente? Vou ter que cair pela tarde, meu Deus, meu Deus. Vai pra dentro, vai cuidar da sua vida. Oi, mãe. Oh, amor de vida, minha filha. Oh, que bom que você chegou. Você vem em escola? Oi, tudo bom? Tudo. Ah, que bom. Cadê a caderneta que a professora disse que ia mandar? A caderneta? É. A caderneta eu esqueci. Esqueceu? Mentiroso! Eu não sei com o que você aprendeu. Eu não sei, aqui dentro dessa casa ninguém mentiu. Ah, é? A senhora é que pensa. Sim, filho. Por que você está querendo ficar ruim, seu menino? Vem cá, vem cá que eu quebro a sua cara, seus... Você viu? Mas você viu só. Sabe o que ele só faz na vida? É reprovado. Todo ano é reprovado. E ainda fica fazendo intrigas, insinuações. Insinuações contra o pai, intrigas como se alguém, alguém aqui dentro dessa casa mentisse. Olha, eu e o pai dele, a gente se dá muito bem. Sim, senhora. Agora, no meu quarto, você não precisa entrar, entendeu? Você deixa que lá eu mesma, Rú, detesto que alguém mexa nas minhas coisas, tá bom? E o que você está fazendo aí parada? Fala lá para dentro, menina. Terminou o jantar, daqui a pouco meu marido chega, está tudo atrasado. Ah, que coisa. Eu tenho que ensinar tudo nessa vida, tudo. Eu tenho que ensinar tudo. Amém. Amém. Vendo um bom dia, vendeu muito. Troca, ninguém compra nada. Ah, não fica assim, não. Você vai ver amanhã, vai ser melhor. De hora em hora, Deus melhora. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Mãe de vocês foi embora de casa A CIDADE NO BRASIL 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 O Dr. Colares A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ganhou Ganhou flores, hein? Isso tá me cheirando a namoro Ah Eu não sei o que fazer Eu gosto dele Mas eu não quero voltar aquela vida de antigamente de jeito nenhum Oh, minha amiga, o que é que eu faço? Eu não sei o que lhe dizer Mas posso lhe dar um conselho de amiga? Procure uma mãe de Santos Eliot Aârach Mas eu não sei o que é o que que é que eu faço Você é de Oxum. As mulheres de Oxum são vaidosas, gostam de roupas, joias, perfumes. Mas são também muito reservadas. Não gostam de escândalo e nem chocar ninguém. Sob essa aparência sedutora e doce, as filhas de Oxum escondem um desejo muito forte. O que eu quero saber da senhora é se eu devo ou não voltar para minha casa. O caminho que você escolheu não tem volta, minha filha. Você não deve voltar ao que era antes, mas ir adiante. Não abaixo dos homens, mas ao lado deles, como Oxum fez um dia. Aqui estão reunidos, sob a direção de Oxalá. Todos os orixás masculinos, para decidir os destinos do mundo. Os orixás femininos não podem participar desta reunião. Os orixás masculinos pensam que sozinhos podem decidir os destinos do mundo. Eles esquecem que a fertilidade da terra está nas mulheres e que Oxum governa todo o nascimento. Se eles não me convidam para a festa no mundo, a terra nunca mais será fecha. A água doce de Oxum, quando seca, é salgada, como deserto. A água doce de Oxum, quando seca, é salgada, como seca, é salgada, como seca, é salgada, como seca, é salgada, como seca. A terra está deserta, nada que se planta cresce, o rio seca, é salgada, nossas mulheres não têm mais filhos. Exu, o companheiro dos homens, leve nossa dor até os orixás. Oxum, a fertilidade foi convidada para a festa do mundo. Oxum, o que está acontecendo com o mundo? Oxum, a fertilidade foi convidada para a festa do mundo. Oxum, a água doce, decide com os outros, os destinos do mundo. Não, ouro do maré, Oxum não foi convidada. Sem Oxum, a fertilidade, nada cresce sobre a terra. Ouçam Oxalá e todos os orixás. Vão e peçam ao Oxum que derrame a sua graça, a água doce da vida, sobre o mundo, deserto sem ela. Ouça Oxalá. Todos os orixás masculinos, venha a sua presença pedir que você participe de nossas reuniões. Os orixás mudaram de bem. Eles não querem um mundo onde as mulheres não têm filhos? Por que querem a minha presença? Oxum, ouça o nosso pedido. Não castiga assim o nosso erro. Nos dê a fonte de seus sorrisos, o rio de sua voz, o lago calmo dos seus encantos. Oxum, volte para nós. Os orixás já compreenderam. Quem participa da vida tem que decidir sobre ela. O mundo não existe. É mudo, seco e triste, sem a utilidade do mundo. Agora, Oxum se derrame em ondes, leite, e a fonte de sua vida. Não volte para casa. Faça como Oxum. Traga sua casa até você. E aí sim, derrame sua presença de mulher como uma bênção sobre os homens. É doce, uma fé, ala ouro. 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 É doce, uma fé, ala ouro.